Olá, segue nosso novo lançamento aqui, é a antena para radiodifusão ou radioamador, depende da sintonia e do link para comprar, tá bom gente? A vantagem dessa antena aqui é que você mesmo pode ajustar a frequência ou seguir a nossa tabelinha que vai junto com a antena, tá bom? É uma antena aqui ó, ajustável, ideal para rádio comunitária ou radiodifusão, suporta 1000 watts, 1000 watts. E você pode ajustar a frequência de acordo com a sua operação, por exemplo, precisa trocar a frequência? Não precisa comprar outra antena, basta seguir a nossa tabelinha ou ligar para a gente aqui e ajustar a antena. Ela suporta, ela permite né, você ajustar o comprimento de onda e assim a sintonia, de acordo com a horizontal aqui e com a vertical aqui. Aqui é o cabo RG213, conector UHF fêmea, aqui é uma base aqui de alumínio, 4 gramas de aço zincado, e aqui vem ó, duas abraçadeiras aqui, duas abraçadeiras aqui, mais duas aqui e outras duas aqui, a gente vai ver de perto lá. Chapéuzinho aqui de borracha, tá? Uma tampa protetora para não entrar água na parte de baixo, é uma antena aqui de meia onda, então um quarto de onda para cá, outro quarto de onda para cá, dando um total aqui de meia onda. Toda em alumínio, latão e aço, e grampos de aço zincado, abraçadeiras de aço inox com parafuso zincado. Vamos dar um zoom nela aqui. Muito obrigado por ver nossos vídeos, ó. Aqui é a base ó, de alumínio, os grampos aqui zincado, aqui, esse mastro aqui é de aço, ó, para a gente ter ideia. Aço zincado branco aqui. Ele não acompanha a antena não, ele acompanha só esse aqui, e a base de alumínio. Aqui o cabo RG203 é o RGC, conector AU, UHF fêmea. Aqui ó, vai as abraçadeiras para você fixar a antena, né? São duas, mais duas aqui para você fixar o sistema irradiante. Outras duas aqui. Aqui é para você ajustar a frequência, ó, uma aqui em cima, e outra aqui embaixo aqui. Então o cálculo é simétrico, ajustou aqui, ajustou aqui em cima. Ó, a tampa de borracha, né? A gente vai ver aqui também, ó. Do lado também, ó, a tampa de borracha aqui. Opa, quase não foi. Aqui a abraçadeira, né? Para a gente ver aqui, ó. Então é um produto robusto, feito para durar, suporta mil watts. Tudo em alumínio, ó. Para aguentar o tempo mesmo, ó. Esse é o nosso novo lançamento da nossa engenharia aqui. Deixa eu olhar aí, ó. E é isso aí, hein? Produto de alta qualidade. Ótimo acabamento. E feito para durar. Vai ter as frequências para rádio comunitária, rádio difusão, né? Que é a mesma, só troca a operação. Para rádio amador. VHF e OHF. Depois é uma tabelinha aí. Tá certo que a de VHF é a metade dessa daqui, né? Vai por aqui, assim, mais ou menos, cada elemento. E é isso aí, gente. Muito obrigado por assistir nossos vídeos, tá bom? Agradeço aí, ó. Vai ter um link aqui embaixo, aqui, onde comprar. Gostou, ó. Inscreva-se no nosso canal. Tem sempre novidades aqui. E curta aqui nossos vídeos aqui. E muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo por ver nossos vídeos, hein? Um abraço aí. Até a próxima. E valeu aí. Muito obrigado, hein? Falou. Tchau. 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 Tchau.